Música Vereador licenciado Chico Guerra é suspenso por 60 dias. Aprovada a inclusão de restaurantes hospitalares na doação e reutilização de alimentos. Aprovado o projeto de lei que cria o concurso de redação na rede pública sobre valorização do idoso. Câmara aprova a moção de contrariedade ao fim do atendimento do Instituto de Previdência em Caxias. Começa agora o Telejornal Destaques da Semana. Música Boa noite. O vereador licenciado Chico Guerra, hoje chefe de gabinete do prefeito, está suspenso por 60 dias do mandato parlamentar. Em votação unânime na sessão ordinária de terça-feira, o plenário se manifestou dessa forma. Ao apreciar aquele que ficou conhecido como o caso do corretivo. Conhecido como o caso do corretivo, o assunto foi trazido a plenário pelo vereador Rafael Bueno, do PDT, em junho de 2018. E trata-se da conversa do então vereador Chico Guerra com Rafael Bado, ex-coordenador de relações comunitárias. Apresentada em áudio por Bueno, vereador denunciante, em sessão ordinária em junho de 2018, a conversa mostra Chico no exercício do mandato de vereador como líder de governo, sugerindo que as demandas do presidente da Associação de Moradores do bairro Canyon, Marciano Correia da Silva, não fossem atendidas, como forma de dar um corretivo no líder comunitário. O motivo seria a postura crítica de Marciano em relação à administração municipal, com supostas ameaças, como a inclusão de Marciano em uma chamada lista negra da Prefeitura. Após encaminhamento à Comissão de Ética Parlamentar da Câmara, os vereadores componentes do grupo se reuniram e decidiram, por maioria, em protocolar um ofício para arquivar o processo contra Chico Guerra. Aos três dias do mês de julho de 2019, às 11 horas e 10 minutos, reuniram-se na sala da presidência da Câmara Municipal de Caxias do Sul, os vereadores Rodrigo Beltrão, Renato Nunes e de Carlos Elizando Fiúza e Velocinuês, membros da Comissão de Ética Parlamentar, com o objetivo de analisar e deliberar sobre o processo disciplinar movido pelo vereador Rafael Bueno contra o vereador Chico Guerra, constante no ofício 183, barra 2018. Portanto, ficou decidido por maioria de três votos pelo arquivamento da presente ata e ofício ao vereador Flávio Cassina, presidente dessa casa, para que proceda o devido encaminhamento regimental. O ofício entrou em pauta na sessão da quinta-feira, dia 18 de julho, mas depois de um intenso debate, o plenário acatou o pedido do vereador Paulo Périco em adiar a votação para a sessão desta terça-feira, dia 23. Segundo ele, a ausência de alguns parlamentares poderia prejudicar a apreciação do texto. O desfecho do caso do corretivo ocorreu depois de três votações. Na primeira, o parecer pelo arquivamento da representação contra Chico Guerra foi rejeitado por maioria dos votos. Depois de rejeitado o parecer, ocorreram várias questões de ordem, todas provocadas pela ponderação do vereador Eloy Friço de que a penalidade deveria ser votada na sequência da derrubada do indicativo da comissão e o assunto se encerrar na própria sessão. Como houve uma votação na comissão pelo arquivamento com dois votos contrários no sentido da suspensão, vossa senhora entendeu, depois de consultas jurídicas, de trazer o processo a plenário. Se a opção fosse simplesmente pelo arquivamento, o processo nem deveria vir a plenário, porque se esgotaria na comissão, por exemplo, até no arquivamento ou caso de censura ou advertência, que ele se esgota na comissão. Apesar da contestação do vereador Renato Nunes, líder do governo, de que só estava em pauta o ofício de arquivamento da denúncia, Flávio Cassina levou a questão a plenário, com base no regimento interno. Eu vou colocar um nome nessa votação. Votação Frankenstein. Ou poderia ser votação fantasma. Ou poderia ser a votação para ressuscitar uma outra votação que foi vencida dentro da comissão de ética. Ou seja, estamos votando um parecer que estava morto na comissão de ética, que morreu lá e agora nós estamos ressuscitando ele aqui no plenário. Então, o que está em discussão aqui é o requerimento pelo arquivamento ou não. Foi vencido, tudo bem. Agora, no meu entendimento, deveria votar para a comissão. Deveria votar para a comissão. Então, estão querendo matar, como diz o ditado, matar dois coelhos ou dois leões ou dois elefantes, sei lá só, com um tiro só, né, meu presidente? No final, a sessão foi suspensa e os líderes das bancadas se reuniram com a mesa diretora para decidir sobre a penalidade a ser adotada. Após, os vereadores votaram a favor pela suspensão de 60 dias do mandato parlamentar de Chico Guerra. Moção de contrariedade ao fim do atendimento do Instituto de Previdência Estadual em Caxias do Sul foi aprovada na sessão de quinta-feira. O documento diz que a funcionária que atendia no local aposentou-se e o governo do estado não providenciou substituição. São inúmeros trabalhadores e servidores do estado atuando em nosso município de diversas áreas. Só professores em torno de 3 mil. Polícia Civil, Brigado Militar, servidores da SUSEP, todos os desassistidos, tendo que ir a Faropi e a Bento Gonçalves para agendar suas consultas e procedimentos médicos. Segundo informações, a funcionária que atendia no local aposentou-se e o estado não repôs. O mesmo aconteceu em muitos outros municípios. O problema foi sanado em alguns, em parceria com gestões municipais, que excederam um funcionário para atender o IP. Consideramos um grande descaso com usuários que pagam fielmente pelo serviço. Um município do tamanho com a importância de Caxias do Sul precisa assegurar assistência aos servidores municipais, visto que o Sistema Único de Saúde tem crescente número de usuários e a referência para toda a quinta região de saúde que abrange 45 municípios. Somos terminamente contrários no encerramento das atividades de atendimento do IP em Caxias do Sul. Vereadores aprovaram na quinta-feira o projeto de lei que propõe a criação do concurso de redação na rede pública de ensino sobre a valorização do idoso. A matéria é assinada pelo vereador Gustavo Toigo. Somos uma das únicas cidades, um dos únicos municípios da Federação Vereadora de Ló que tem um conselho municipal do idoso. Temos um fundo municipal de políticas para os idosos. E temos aqui na casa, vereador Filipe e vossa excelência o presidente, uma comissão permanente que cuida dos assuntos relativos à pessoa idosa. Então essa tríade nos faz pensar que Caxias está na direção certa com relação às políticas de preservação dos nossos idosos. E este concurso que agora também vem sendo ampliado com a sugestão da diretoria pedagógica da ESMED em outras ferramentas, mas vamos começar pela redação, junto aos nossos alunos da rede municipal de ensino, que vão ter o objetivo de discutir, sempre na semana que cair o dia 1º de outubro, que é o dia nacional do idoso, como está acontecendo o processo de envelhecimento dessa comunidade idosa. Como isso tem reflexos naquilo que é o respeito e na valorização da pessoa do idoso, o fim do preconceito, muitas vezes, que se tem com a terceira idade, desenvolver principalmente uma cultura de respeito à melhor idade. E por fim também, desde a tenra idade, lá nos bancos escolares do ensino fundamental, começar a produzir conhecimento na escola, as novas gerações tendo essa preocupação de saber, porque todos, ao fim e ao cabo, vão chegar a uma idade mais avançada e vão saber que vão ter dificuldades de locomoção, de audição, da sua mobilidade reduzida, mas, principalmente, nós precisamos valorizar, porque toda pessoa idosa, sem sombra de dúvida, deram uma contribuição fundamental à nossa sociedade. A festa do Pinhão de Vila Seca, como parte do calendário de eventos do município de Caxias do Sul, pode virar lei. O substitutivo ao projeto de lei assinado pelo vereador Eloy Friço foi aprovado na sessão de quinta-feira. Agora, aguarda sanção ou veto do prefeito. Criada em 2008, a festa do Pinhão de Vila Seca tem uma semana de duração e é organizada pelos membros da comunidade. A festa conta com um desfile temático que retrata os costumes e a cultura da região, atrações artísticas e concursos. Muito feliz que esse projeto esteja sendo apreciado pela casa. Já referi que, no mês passado, o prefeito sancionou projeto idêntico a este, que tratava da questão da festa do agricultor, lá de Fazenda Sousa. E a festa do Pinhão, o vereador Daneluz, lamentavelmente, este ano não ocorreu por falta total de apoio oficial do município, para uma festa tradicional, típica, linda. Quem já foi à festa de Vila Seca do Pinhão, especialmente o desfile alegórico lá que eles organizam, só existe em Caxias isso. Só existe em Caxias. Linda, linda, coisa linda de se ver, aquele pessoal com os carros de boi e assim por diante. Um pouco da nossa cultura do campo que se expressa ali. Lamentavelmente, o pessoal tentou fazer, mas não conseguiu apoio. Se somou também o problema da praticamente falta de Pinhão, né? Esse ano, muito caro o Pinhão, né? Mas, então, sem apoio, dificilmente aconteceu. Mas, se tivesse o apoio do município e da subprefeitura, em especial, tenho certeza que a festa teria acontecido. O Telejornal Destaques da Semana vai fazer um breve intervalo. Depois, você confere. A inclusão de restaurantes hospitalares entre os doadores de gêneros, alimentícios e sobras de alimentos. E ainda, a entrega da medalha Agricultor Destaque 2019. Já voltamos. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse, sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. A criação do Dia Municipal do Colono foi aprovada por unanimidade na sessão de terça-feira. A matéria é de autoria do vereador Velocino Ex, e prevê a data de 25 de julho de cada ano. Com a autoria do vereador Velocino Ex, do PDT, a matéria prevê que o Dia do Colono seja todo ano, na data de 25 de julho. Conforme o Ex, a escolha da data deu-se em 1924, em meio às comemorações do centenário da vinda dos primeiros alemães para o Rio Grande do Sul. A iniciativa visa homenagear todos os agricultores da cidade, já que há a desvalorização do colono no âmbito municipal. Velocino destacou ainda que a data deve ser comemorada com eventos alusivos, como gincanas e almoços coloniais. O projeto reforça a Lei Federal 5.496, de 5 de setembro de 1968, que institui o Dia do Colono em todo o país. Instituir o Dia do Colono no município de Caxias do Sul é muito importante para que pelo menos se promova alguma coisa dentro do município. não que se deixe faltar toda essa economia, vereador Ricardo. E agora ali fora está chovendo bastante. Pelo menos na minha região as estradas estão peladas de brita. Então, primeiro não tinha brita. O prefeito não liberou dinheiro para comprar brita. Se deixa o colono sempre de lado, para depois vamos alcançar um copo de água. Agora chove, agora não dá para o mar de estrada. Só que o colono a todo momento, todas as administrações falam do orgulho que é dos agricultores, de nós, Caxias do Sul, ser o principal produtor hortifúte e ganjeiro, e ali fora é deixado de lado. Agora a matéria segue para a sanção ou veto do prefeito Daniel Guerra. Incluir restaurantes hospitalares entre os doadores para a reutilização de gêneros alimentícios e sobras de alimentos é o objetivo do projeto de lei aprovado por unanimidade na sessão de terça-feira. A matéria é assinada pelos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Esse é um pedido feito pela Fundação Caxias, a Comissão de Constituição e Justiça, composta pelo vereador Felipe, Paulo Périco, vereadora Paula Iores, vereador Alceu Tomé e este vereador. É um projeto muito simples que se acrescente a letra H ao projeto de lei existente hoje e que inclui restaurantes hospitalares. Havia uma dúvida, e isso citando insegurança jurídica para os restaurantes de hospitais que não estavam incluídos na lei original, então apenas para dar esta segurança jurídica, para permitir que os restaurantes de hospitais que também possuem um volume considerável de alimentos para doar, a Comissão de Constituição e Justiça, então, encaminha esta casa e contamos com o apoio dos nobres pares para que se aprove esta lei singela, simples, incluindo a letra H, dando essa segurança jurídica para que conste na lei original restaurantes hospitalares. Requerimento de autoria do vereador Kiko Girardi, solicitando a cedência do espaço da Tribuna Livre para a Associação Brasileira de Alzheimer, foi aprovado por unanimidade. Fundada há 30 anos em São Paulo, a Associação Brasileira de Alzheimer reúne familiares e cuidadores profissionais e desenvolve ações em favor das pessoas acometidas pela doença. Em Caxias do Sul, a Abras está localizada no bairro Cristo Redentor. A Tribuna Livre vai acontecer na sessão ordinária do dia 11 de setembro deste ano. Senhora Presidente, senhores vereadores, este vereador requer o espaço de Tribuna Livre para a Associação Brasileira de Alzheimer, a Abras. O vereador que subscreve o presente documento requer a cedência do espaço da Tribuna Livre na sessão ordinária de 11 de setembro do ano ocorrente para a Associação Brasileira de Alzheimer, a Abras, Caxias do Sul e Subregião. O intuito do uso deste espaço é divulgar dados científicos, bem como alertar a comunidade onde a Abras encontra-se, além de esclarecimentos acerca da doença de Alzheimer. Dada a importância do tema, solicita aprovação do presente requerimento por parte dos nobres vereadores. Caxias do Sul, 16 de julho de 2019, 144 anos de colonização e 129 anos de emancipação política. Assina este vereador. A entrega da medalha agricultor Destaque 2019 aconteceu na noite de quinta-feira, 25 de julho, dia do colono. Neste ano, as agraciadas com prêmio foram as agricultoras Marta Bolson Camelo e Cristiane Salete Andreassa. Veja agora melhores momentos da homenagem. Essa homenagem originou-se através do Decreto Legislativo 207-A, de 4 de julho de 2007, de autoria dos então vereadores Marcos Daneluz e Geni Betef. Também a questão de incentivos governamentais, que outros países têm um valor bastante considerável e aqui no Brasil, infelizmente, nossos agricultores têm que ser guerreiros com poucos incentivos. Cito a questão do seguro agrícola como uma delas, a subvenção. E mesmo assim, a agricultura brasileira representa 23,6% do PIB. Aplausos Aplausos Foi muito gratificante para a gente receber esse reconhecimento na frente de tanta gente, das pessoas que a gente gosta e na frente de tantas pessoas importantes também. A gente agradece. Marta, parabéns. Muito obrigada, boa noite. Acho que foi um dia inesquecível. Acho que muito bem representado pela Cristiane e por mim, porque a gente ama o campo. E é uma data com certeza inesquecível. Uma noite muito emocionante. Na realidade, a gente testemunhou aqui, tendo pela primeira vez duas mulheres, mas com uma história de vida muito bonita, com as famílias que trabalham juntas, que fazem dar certo as coisas, que buscam a melhoria contínua. Então foi uma noite assim que todo mundo que estava aqui se emocionou e é muito merecido. Essa medalha, agricultor destaca, ela é escolhida a cada dois anos. Então agora chegou o momento de escolher dois e duas mulheres, então, pela comissão foram escolhidas e colocaram aqui sua vida, seus depoimentos sobre suas vidas, enfim, muito emocionante. E é isso que a gente tem que prevalecer, né? A questão familiar, a questão da produção, da produtividade. Então acho que uma noite que encerra aí com chave de ouro, né? E o Telejornal Destaques da Semana vai ficando por aqui. Na sequência tem o programa Memória da Cidade. E depois tem novidade na programação da TV Câmara Caxias. O programa Plateia. Boa noite. Boa noite.